VIVA KIDS FACLABS E tu Cunha como é que estás? Estás bom? Precisas de alguma coisa? Não Não estás semista? Que isso foi isso? Que isso foi isso? Vamo que vamo Vamo que vamo nessa porra 83 mano sou meu monado Eu também sou de 83 mas normalmente eu sou quase 90 no camp Jovens vamos a isto e vamos ter aqui um bom jogo Imagina tu puseste o teu boneco Na cama? Na cama? Queres que eu ponho o meu boneco na cama? Eu posso pular mano Você fica mais confortável que no banco Posso ir também? Ei 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 Pronto pronto Ele abusa logo Vamo embora minha gente Vamo a defender? Olha o Reds Ai meu de Deus Jesus Estes fortes Cada vez mais chefe Ainda não tocas na bola? Não Pega lá Não é desta Pega lá Você é futebol feminino ou que? Sou o Robin Mikuela Quem é? Não é assim que se chama o gajo O que é esse gajo? Oh pera! Juta mano Não Pega Não Que é isto? Vai Mike Não Tá confuso mano Juta caralho Puta-se Tá bom no pé Curioso Curioso Toma 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 Cunha Não O que é isto mano? Que mal Não quero Agora não Foda-se Que mal Jesus Que merda Tu não quer semento Não quer semento? Não quer semento? O Cunha está O Cunha está Não sei se ele vai Ok Mike Oh Oh Ele nos chuta mano Ok Eu contra-ataque Eu contra- Ah? Jesus Não há Cunha Vai Cunha Vai Cunha Vai Rua Cunha Bem ganho Ah sou eu Sou eu Sou eu Não a lei é quem sofre Quem leva o Cunha Tu és quem Cunha? Sou eu Foda-se Ah fuoda-se Porque eles pensam que ele escreveu FWWWWWWWWW Ele escreveu FUEDSE Ele escreveu FUEDSO Ah Cuiche Tanto pretos na area Cunha F gödas-se Fə只 um dois três vai Oh! 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 Super POWER! Oh Cabeleira! Dá-lhe! Oh Rio! Desmeste! Está a espirrar? O gancho nem se mexe mano! Eu tento com o olhar, com o olhar, tentar desviar a bola Ai foda-se, são 7 metros de baliza! Ai caga nisso! Eu não consigo Apesar de tudo estamos aí bem Muito Bem Vá bora agora vá vá! Anda lá jogar! Agora é que? Vamos a gravar! Não sei o que é que vamos a gravar! Vamos a gravar o resultado! Vá bora! Que? Não pode jogar em nome aí mano Jesus! Só com uma mão! Isso é muito claro! Boa é isso é isso! Vai lá Cunha! Vai lá Mike! É agora! É agora! Vai Cunha ganha isso! Domino! Chuta! Foda-se! 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 Cara, Foda! Foda-se!